Está no ar o programa de quem luta em defesa das mulheres. Em toda a minha atuação política, a causa das mulheres sempre foi uma das minhas grandes bandeiras. Como deputada federal, criei a Lei da Dignidade Menstrual, beneficiando mais de 6 milhões de brasileiras. No governo do Estado não vai ser diferente. Você, mulher pernambucana, vai ser prioridade. Conte comigo, como mulher e como governadora. Propostas de Marília Reis para as mulheres. A Casa da Mulher Pernambucana vai cuidar da saúde integral da mulher, da gestação ao puarpério. A segurança da mulher será reforçada com a ampliação das delegacias da mulher, a criação da unidade itinerante, o Maria da Penha nas escolas, além de abrigos para vítimas de violência. E as mulheres empreendedoras receberão formação, incentivo e financiamento com o Projeto Casulo e o Fundo Estadual da Mulher. Mais uma semana em Marília Reis, segue firme na liderança em todas as pesquisas. A hora é essa, é 77 do Sertão ao Litoral. É Marília Reis 77 Governadora.